Por aqui, a gente segue com muita fofoca, tem muita coisa boa pra gente conversar. Suiane, me conta o próximo babado. Não, Marisa, corre pra cá, corre pra cá, porque eu quero que você conte pra gente esse babado que você trouxe agora há pouco, né? De que Neymar estaria ali, ele voltou dos gramados, ontem a gente trouxe isso aqui no programa da tarde, mostramos essa volta do Neymar após um ano fora dos campos, mostramos que tava lá Bruna Biancardi, Mavi assistindo esse jogo, mas tinha também ex-a-fé, Marisa. Amiga, se ela tivesse só assistindo o jogo, tudo bem. Porque ontem a gente tava defendendo aqui o Neymar com o Inés e o Peixe, dizendo que ele tá numa fase familiar. Agora, ela estava, ela que é ex-a-fé de fato do Neymar, estava em um passeio de carro, com um carro que dá a entender pelos stories que ela mesma postou nas redes sociais, um carro que é do Neymar e que tava sendo dirigido pelo motorista do próprio. Ela tava no banco da frente, o Neymar estava no banco de trás e a Gabili é uma moça que se relacionou com o Neymar e, inclusive, a relação deles já gira em torno de cinco anos. Segundo ela, atualmente existe essa relação de amizade com o Neymar, com a Bruna Biancardi também, mas é muito esquisito, hein, Suene? Você imagina só, seu marido passeando com uma mulher que, na verdade, ele já se relacionou, só os dois, no carro. É complicado da gente defender. Ontem a gente tava dizendo que o Neymar tá nessa fase tranquila, nessa fase família, que daqui pra próxima Copa ele continuava sem traições. Mas é estranho esse passeio, esse story também. Muita gente tem criticado muito a Gabili, ela que, inclusive, também foi cantora, tentou ali entrar no mundo artístico pela vibe de cantora, lançou música junto com a Vanessa Lopes também, que é ex-BBB, participou da casa mais ideada do Brasil desse ano. Tem muita gente criticando ela, Su, falando que ela tá desesperada, ela já se relacionou com a MC Pouso do Rodo também, dizendo que ela gosta de se aparecer em cima desse tipo de situação. Agora sim, o Neymar deveria também ter uma atitude mais tranquila com relação a isso. Será que realmente a Bruna Biancardi tá ok? Tá a par dele? Tá passeando por aí junto com essa Isa Fere, Suene? Menina, olha, eu acho assim, é complicado. Eu também acho bem complicado. Eu, pelo menos, não aceitaria esse tipo de relacionamento, esse tipo de amizagem. A Gabili, ela também ficou muito conhecida ao participar do reality de Férias com Ex. Sim, verdade. E até mesmo dentro do reality, ela já tinha essa personalidade de uma pessoa mais biscoiteira, digamos assim, que gosta de aparecer, que quer aparecer. Inclusive, ela era bem diferente quando ela participava de Férias com Ex, quando ela saiu de uma repaginada aí, né? Trabalha como cantora também. Mas assim, amiga, o perfil da Gabili é biscoiteira. Eu acho que ela é biscoiteira fina na internet. Literalmente, ela leva, tipo assim, o título de biscoiteira... Master. Master, é, a fundo, digamos assim, né? Ela teve um relacionamento com o Neymar, não foi nada sério. Era tipo aquele, como é que eu posso dizer aqui? Aquele relacionamento que você encontra... Amizade colorida. Amizade colorida, para dar uma namorada e pronto, e tchau. Foi esse tipo de relacionamento que a Gabili teve com o Neymar há um tempo aí, em meio à pandemia, né? Antes de se relacionar com a Bruna Biancardi, em meio ao relacionamento conturbado dos dois. O que eu acho estranho é a Bruna Biancardi aceitar esse tipo de relação dos dois, né? Porque assim, é o que dá a entender. Ela sempre, ela é meio que... Acredito que o Neymar deva... O Neymar sabe receber as pessoas. Sabe. Ele não é mal educado. É, então acredito que ela deva, tipo, ser muito bem recebida ali com todas essas mordomias do amigo. Ela se diz muito amiga do Neymar hoje em dia. Ai, gente. Acredito também que possa rolar até uma amizade, mas é estranho a Bruna aceitar esse tipo de situação, dele levando ela para cima, levando ela para baixo, indo num show, num jogo importante para o Neymar, que fez esse jogo dessa semana, né? Onde ele voltou aos campos, né, Ananda? O que você acha? É isso. Com certeza, isso gera um incômodo na Bruna. Até porque nas manchetes, assim, na fofoca, né, nos Instagram de fofoca, nos portais de entretenimento, a gente sempre tem a história da traição, sempre tem a história, o histórico do Neymar vindo à tona a todo instante. E esse tipo de aproximação, esse tipo de notícia não cola muito bem, né? A mulher já está entraumatizada, ela foi traída no perpério. Então, imagina só a reação dela assistindo tudo isso. Pode aceitar, assim, engolindo seco, mas acredito sim o incômodo que ela deva sentir. Com certeza. Vamos ver esse videozinho aí da Gabili conversando com o Neymar, né? Vamos ver o que ela aprontou por lá, olha só. E o quê? Tropa do sete, terror das filhas do... Quem é o mais lindo que voltou a jogar hoje, o melhor do mundo, ele mesmo. Tá com o tete aí, né? Tá com o tete aí de fora, né? O padre está de volta. O padre. Eu não sei cantar o músculo, verdadeiro. Gente... Gente... Me pegou no flagra, eu acho que quem topa, gente, participar das várias coisas... Topa tudo. Topa tudo, é biscoito puro. Posso falar bem que é uma coisa bem rápida? É biscoito puro. Amizade de homem casado à esposa. Melhor amiga de homem casado à esposa. Ponto final. É isso, Marisa. É bem isso mesmo, né? Gente do céu, que coisa, né? Engolinou essa amizade aí, viu? Também não. Não deu. O mais lindo que começou a jogar hoje. A bruna tá bruna.